E aí pessoal, Martial Classics na área de novo com vocês aí na 17ª parte de Conker's Bedford Day, estamos fazendo o detonado aqui no canal desse jogaço do Nintendo 64 e se você está entrando no vídeo pela primeira vez, já aviso que é um vídeo para adulto, mas não tem nada gritante assim não, é a temática dele que é para adulto, então se você ficar esperto aí. E também já dando aquele abraço aí para os nossos parceiros de sempre, hoje eu tenho uma parceira especial, que é a Tereza do Japão galera, quero agradecer muito a Tereza aí, ela mandou para mim umas miniaturas aí de uns carrinhos muito legais, curti para caramba, Tereza chegou finalmente, apesar da minha mancada lá, a gente já sabe, mas chegou, já estou curtindo aqui, já coloquei lá junto né, da minha pequena, começando aí uma coleçãozinha né, então se valeu mesmo, muito obrigado, arigato pelos carrinhos e também pelo livro, vou lê-lo com calma, então já estou indicando aí galera, vocês que querem conhecer o Japão, que tem curiosidade sobre o Japão, a Tereza lá pega o carro, vai nas ruas de um monte de cidade cara, filma tudo, já foi atrás de vulcão, já foi em até o mal assombrado, já fui até numa floresta maluca lá, na floresta dos suicidas cara, lá no Japão, então se você tem curiosidade, vou deixar aí o link na descrição dos canais dela, são três canais que ela tem, vou deixar os banners aí também, você vai lá, se inscreve no canal dela, que ela é uma parcerona, ela visita os seus vídeos, vai lá, se inscreve no canal dela, se você tem curiosidade sobre o Japão, vai lá que você vai estar no lugar certo, então valeu Tereza, muito obrigado aí, pela, aquele presentinho que você me mandou aí, ok? Então vamos lá galera, vamos continuar aqui o nosso Conker's Bedford Day, vamos ver o que vai me esperar aqui agora com o Matrix galera, é, agora é a sátira do Matrix, já estou aqui vestido a caráter com o Neo, e nós vamos roubar o banco para recuperar o dinheiro do Don Corleone aqui, das doninhas, e vamos ver o que vai dar aqui agora, faz muito tempo que eu não jogo, não lembro muita coisa direito, está aqui a Barry, que é a namorada do Conker's, ela está como Trinity, e vamos ver o que vai dar aqui agora com o Conker's Bedford Day. Ai ai ai, cara acho que eu vou apanhar muito lembra dessa cena de Matrix cara, vai passar no detector de metais lá, com a bússola hararo, vai passar no detector do Tomper Ali e ainda siga ver o que vai passar por aqui, STARSA pergunta para cá, dizemos que o PC é grande eu acho que existe essa cena de mixagem por lá, não sei mas não sei lá, pode usar Vamos ver o que vai dar esse negócio galera Hahahaha Hahahaha Cala cara, como é que meia móvel esse trem aqui cara, que eu não sei Hahahaha Muito doido É curu isso, eu tenho que tirar na BRD, olha lá, 2H Ai Caramba velho, é difícil a mira aqui cara Vamos pular de novo Ah, me acertaram Vai velho, faz alguma coisa também minha filha Nossa velho Hahahaha Ai ai, como é que vai passar isso aqui velho Ah, passei Hahahaha Ai ai Ah, Barry Vamos lá de novo É difícil cara, controlar essa mila aqui Hahahaha Mais Vamos pulando, vamos pulando Vamos pulando Hahahaha Ai galera Ai ai Hahahaha É show ou é? Os caras aqui são chatos pra caramba mano Mais um lá, morreu Mais um lá, morreu Mais um lá, morreu Acerta agora, aeee Hahahaha Deu um pau ali galera Na imagem mesmo É assim mesmo Vamos lá, vamos ver o que vai dar Hahahaha Agora é a parte do elevador Vamos ver o que eles vão aprontar agora Hahahaha Hahahaha Ai ai Vamos ver Não explodiram não, lá embaixo Hahahaha 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 Ela que vai fazer Porque Não, já cansei de passar essas enconhas Poxa A Barry deu conta Passou Que arrumou ali gente Eu não lembro mais nada dessa parte, não sei o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Agora não tem nem Olha lá Não tem como eu flutuar Porque eu to sem rabo Hahahaha 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 Chamando materialista Hahahaha Hahahaha Onde que eu vou começar? Hahahaha Hahahaha Vem pra mim Hahahaha Hahahaha Vem pra mim É Cata todo mundo Vem cá dinheirama Quer fugir não Hahahaha 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 É eu que vou ter que pegar tudo? Hahahaha Hahahaha Minha Um milhão Milionário Hahahaha E o Panterão Hahahaha E o Panterão Caramba É, finalmente Um esquilo vermelho Só pra mesa dele Eu acho que isso não significa nenhum O rei pantera Isso tem base, ele só vive nas histórias que a mãe dele contava O rei pantera O rei pantera Quem você chamou um rei? Não, não, como como rei Como como rei Como uma fable Como uma legenda, sabe? Não importa Não 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 importa Não para mais Não para mais Não para você Weasel Right here, boss Ah, foi ele que pediu pra poder Your bounty Ah Thank you very much What are we gonna do with Him? You leave him To me So you're not gonna kill him? Not exactly Step aside, Conker I know how to deal with men like this Such loyalty Misplaced Get rid of her The easiest thing in the world Sorry, doll face Business is business Business is business Adios Nooo What the? Hey, mind we Barry? Barry? Ha 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 Hey Barry Ha 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 No problem, boss Boss You feeling alright? Onde está meu leite, professor? O professor tinha um plano também. Eu não lembro, cara. Eu não lembro mais nada, velho. O mais rápido que nós conseguiremos esse pãozinho, o mais rápido que eu recebo meu leite. Vamos pegar o leite. Ah, sim, isso é certo, meu leite. Isso vai ficar pior. Oh, é verdade, sim. Ah, você não está falando sobre isso. Ah, não sei, não sei, não sei. Ah, sim. É um problema para mim. O que, Sr. Pellel? Eu acho que está chegando com mim. O que está acontecendo aqui? Eu não sei. 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 Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu acho que é hora de fazer a conexão. ... Não pode respirar? O que vai acontecer? Olha lá, os planos, olha lá. Período de incubação! Ah, peraí, acho que é o negócio do Alien, será que tem também? Eu não lembro, galera, faz muitos anos. Eu tô achando que é o mestre final. É isso mesmo, olha lá, é do Alien lá. Matou, olha lá, é isso mesmo, galera, é o Alien. Nossa, eu acho que eu vou ter que enfrentar esse bicho. Oh não, oh yes! Nossa! 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 Agora ele vai reclamar lá que viveu nesse castelo? Nossa! 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 Ah, eu acho que eu devo ter chegado com ele bem perto aqui. Ah, eu vou pegar esse rabo seu, rapaz. O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou pegando o rabo dele aqui, mas não está dando certo. Ah, como é que faz aqui, gente? Não sei como é que faz aí. É o seguinte, galera. Estou com o maior problema aqui, cara, com essa relação de jogar o Allen. Vou procurar o controle aqui porque, no normal, o controle digital não funciona. Não sei o que eu estou fazendo aqui, se é problema meu, eu só consegui fazer ele funcionar no analógico. Mesmo assim, dando um conflitozinho aqui com a câmera. Vou tentar assim mesmo. Vou tentar de novo. Ah. 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 Ahí. Mais uma vez Toma, praga Chato, cara Vamos ver, tem que acertar esse cara agora Vai Oh, até que enfim Ah, mas não tem lógica, cara Ah, o que aconteceu? O que é isso, cara? O game travou Estou falando com os pessoal dos engenheiros de software Cês tão aí? Ah lá Piada, véi Me ajudo com esse cara aqui Erro, ok Err, ok Err, ok Vamos com o Matrix agora Lembrando o Matrix de novo, né, cara? É uma misturema, né, véi? Ah, a gente tem que pegar uma bazuca ali, mano Só falta eu ter que matar ele com essa bazuca Esse negócio agora Ah não, o Itapê vai pegar uma outra Ai, 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 ninja Não é possível, vou ter que enfrentar esse cara agora Não lembro Ah, foi para a sala do trono Ok, vamos nos posicionar. Seguindo. Veja a peça. Certo. No meu marco, e não um momento mais mais. 3... 2... 1... e... Ação! Isso é aço de sanguíno, uns derretudo. Bem, eu acho que é isso. Qualquer coisa? Quem é esse cara? Ah, olá! Você de novo? Ah, olha quem chegou. Ah, olha quem chegou. Ah, olha quem chegou. Se derrotou a Pantera do Mal. Foi aí. Agora que ele vai tornar o rei. Acho que estamos chegando no final mesmo então, galera. O que? Não, você não entende. Eu realmente não quero ser rei. Eu... Oh! Oh, não! Eu esqueci. Eu deveria ter levado o Barry para a vida. Oh, não! Olá, Programmer! Ah, obrigado a Deus! Agora ele está pensando na... 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 na Barry. Tudo bem. Tudo bem. E o resto dos caras? Maravilhoso! Sim! Eu amo você! Oh, jeeees! Hehehe. Vocês são rei. Você é o rei? Hehehe. Hehehe. Você não poderia ser o rei de um toalete. Hehehe. Rei de um toalete. Hehehe. Você não sabe de quanto perto você está. Você percebeu isso? Você não sabe disso, não? Ah, senhor. Ah, senhor. Oh, meu Deus! Eu sou rei! 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 Ah, não! Hehehe! Of all the people in the world that I don't like, I'm in a room full of them! Eu ouvi as boas novas! Aí é! Voltaram das férias lá! Tem que lembrar com ele um grande momento, arrondando, voltaram das férias. Vida logo ao rei! A cara do Coulter! Não deu pra entender se ela falou que a Beryl tava morta ou se ela tava a sal, não entendi. A cara do Coulter! A cara do Coulter! A cara do Coulter! A cara do Coulter! Então, aí eu estou. O Coulter. O Coulter de todas as férias. E tudo isso? Não eu. Eu acho que você sabe quem são esses caras agora. Porque eu tenho certeza. Eu não quero saber eles. E sim, eu posso estar brincando. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. E toda a terra. E tudo isso. Mas, sabe? Eu realmente não acho que eu quero. Eu só quero ir para casa. Com a Beryl. E... Eu não sei. Eu sou uma mãe. Eu gosto que você estava lá. Hum... Não vai acontecer. É verdade o que eles disseram. A terra é sempre mais verde. E você não realmente sabe o que é que você tem. Até que ela se saiba. Sele. 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 É isso aí galera Infelizmente a Barry morreu mesmo Eu acho, pelo menos que eu entendi lá E nós chegamos Ao fim De Conker's Bedford Day 17 vídeos Aí né Pegamos até o final Foi duro galera, principalmente aqui no final Eu tive que fazer uma gambiarra Aqui pra poder rodar aquele alley Mas Finalizamos o jogo Então espero que vocês tenham curtido aí Eu vou estar esperando Sempre o final dos créditos aqui Pra ver se tem mais alguma coisa E se não tiver a gente termina por aqui mesmo E aí eu quero agradecer você que Olhou aí, que viu Todos os vídeos aí, que acompanhou comigo Até o final E valeu cara, espero Que realmente vocês tenham curtido aí a série Nós encerramos assim mais um Detonado aí no canal de Marshall Classes É isso aí Valeu A Suburbia do Arcade aí como sempre Trazendo vídeos do canal Temos as sessões aí todas separadas Pra que você possa buscar vídeos De sistemas Ou épocas que você já tenha jogado Dá uma olhada lá Que você vai encontrar muita coisa legal E também lembrando as nossas lives Dias de quarta-feira aí As novembro e meia Se tudo der certo Faremos aí Sempre trazendo jogos aí Todas as épocas Pra gente bater um papo com a galera do chat aí Do pessoal Os convidados E a gente Passar aí alguns momentos legais aí Ok? Então valeu Me despeço por aqui Mais uma série completada aí no canal Até mais galera Valeu Ah, eu sabia que tinha algo Depois dos créditos galera Deixa a garrafa O que aconteceu? Você não ia acreditar Eu não quero falar sobre isso não Eu quero apenas beber esse negócio Ih, voltou do mesmo jeito Eu tava desconfiado galera Que ia ter alguma coisa Depois dos créditos Tchau Tchau Tchau